Bom dia pra você que está em casa. Fique atento quando receber o seu boleto de cobrança do plano de saúde. Eles podem ser reajustados em, no máximo, 7,93%. E a ANS pode suspender 40 planos de saúde por queixas dos consumidores quanto ao prazo de atendimento. Planos de saúde no pronto atendimento. Participe pelo twitter.com.br Você escreve tudo junto e pronto atendimento.com.br Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Luciana Berardi. Luciana, bom dia. Muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Madi. Olha, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, comunicou na terça-feira que analisa a suspensão de até 40 operadoras de planos de saúde. O motivo é o descumprimento dos prazos máximos de atendimento para consultas, exames e cirurgias estabelecidos em dezembro do ano passado. Desde 19 de março até 18 de junho, foram registradas mais de 4.600 reclamações contra operadoras que não respeitaram os prazos para consultas, exames e cirurgias. O número representa um aumento de 57% em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando houve quase 3 mil queixas à ANS. As operadoras que descumprem prazos podem sofrer multas que vão de 80 mil a 100 mil reais. Os prazos máximos para diagnósticos de laboratório são de 3 dias. Para as consultas básicas com médicos e dentistas, o prazo é de 7 dias. Sessões e consultas com psicólogos, terapeutas ou nutricionistas, por exemplo, tem prazo de 10 dias. O prazo para consultas em especialidades médicas é de 14 dias. Procedimentos de alta complexidade ou internação seletiva devem ser marcados em até 21 dias. E os atendimentos de urgência devem ser imediatos. Bom, Luciana, então o que a gente viu? Aumentou o número de reclamações nos últimos 3 meses em relação aos primeiros 3 meses do ano. Mas a gente pode pensar que análise dá para fazer? Dá para pensar que as pessoas estão reclamando mais depois de terem mais informações? Sem dúvida alguma. Eu particularmente acho que isso é uma grande vitória. Inclusive um resultado fático de programas como esse. Que é atendimento e é o acesso do consumidor à informação. Até então nós nunca tivemos índices de mensuração. Essa é a primeira vez que a Agência Nacional quer dizer que os planos de saúde, que toda essa parte de saúde suplementar, ela de fato é mensurada, ele é medida no que diz respeito a acesso, ao atendimento, ao serviço que é prestado ao consumidor. Então esse primeiro aumento de 57% de fato é um reflexo costumaz do acesso que o consumidor está tendo a essa informação e dessa multiplicação. Portanto, eu acredito inclusive que a tendência para esses próximos meses, para esses próximos trimestres, porque essas avaliações agora elas são de fato trimestrais, a tendência é que de fato aumente. Aumente mais ainda. Exatamente. Porque quanto mais acesso à informação tem o consumidor, mais ele tem aonde se socorrer para pedir que seus direitos sejam cumpridos. Vamos incentivar então essa reclamação? Sem dúvida. Onde que as pessoas podem reclamar? Bom, nós temos no site da própria ANS, que o site é www.ans.gov.br. E também no próprio telefone, que é o 0800 701 9656. Qualquer desses telefones está aberto aos links de informação para a ouvidoria. Bom, a gente falou também desse aumento máximo estabelecido de 7,93%, não é isso? Exatamente. Ficou estabelecido e quem receber mais pode reclamar? Pode. Na verdade, é necessário que façam duas diferenciações. Esse reajuste que foi estabelecido, que foi publicado agora, semana passada pela agência, de 7,93% é o reajuste máximo que foi autorizado para todos os planos de saúde. E é o reajuste, diz respeito ao reajuste anual, ok? Acima disso, acima desse reajuste, é importante que o consumidor se socorra, sim, da ANS e reclame novamente que a sua agência, que o seu plano de saúde está reajustando acima do índice. A primeira informação é que é importante saber o seguinte, que a partir do mês que vem, nos boletos que são expedidos pelos planos de saúde, é obrigatório que venha expresso o índice de reajuste. E é o reajuste efetivamente praticado por cada operador. Bom, fora esse reajuste, é importante também orientar o consumidor que em alguns casos ele também pode ser reajustado, em especial no que diz respeito aos planos que foram realizados a partir de 1996, e efetivamente com a edição da lei, que são os novos planos regularizados ou adaptados com a nova legislação. Esses planos, eles têm a permissão de fazerem alterações por faixa etária. E esse reajuste de faixa etária, ele vem descrito no ato da contratação. Então, em alguns casos, o consumidor pode até sofrer dois índices de reajuste simultâneo, que é a mudança de faixa etária que vem previsto no contrato na época que foi firmado, e também o reajuste anual. Lembrando que o reajuste anual, ele está sempre vinculado à data de aniversário do plano de saúde. Muito bem, vamos às perguntas então, já são muitas. A Albertina da Silva, ela escreve, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, ela tem um plano de saúde, X, quando ela vem aqui para Paraíba, onde eu moro, e precisa de um médico, nenhum hospital atende a esse plano. Ela paga 400 reais de um plano há quase 5 anos. E como ela pretende morar aqui, eu falei para ela mudar para um outro plano. Ela foi, até procurou esse outro plano, se informar se eles cobriam a carência. Falaram que não. Como eu posso resolver isso? Eu vi no jornal que quando mudamos de plano, o novo plano tem que cobrir a carência. Perfeito. Veja bem, é importante orientar a Albertina que o plano da irmã, na verdade, ele deve ser territorializado. Então, se ela é de São Paulo, provavelmente o plano que ela tem só atende a circunscrição de São Paulo. Como ela vai a Paraíba, então, antes dela mudar de plano, até mudar de operadora, é importante que ela se informe na própria operadora, que talvez exista um plano nacional de atendimento, de abrangência nacional. Então, ela paga um pequeno reajuste, uma pequena adaptação, e esse plano se torna de abrangência nacional. Então, qualquer lugar que ela possa se locomover, não apenas na Paraíba, ela tem um atendimento já pré-estabelecido. Então, eu acredito, inclusive, que seja menos oneroso do que, de fato, ela mudar de plano. Mas, como ela tocou na questão da carência, é importante observar o seguinte, que hoje, atualmente, com a resolução já expressa da ANS, a questão da migração, da portabilidade, ela, de fato, é automática, é resguardada pela resolução 272. Então, é importante que, se de fato ela quiser mudar de plano de saúde, que ela verifique a questão da portabilidade, porque ela tem garantia por lei, sim. Muito bem. A Gesiane Souza é de Londrina. Ela escreve, eu possuo um plano de saúde do servidor estadual. Eu vou passar por um procedimento cirúrgico. Gostaria de saber se eu tenho que pagar por fora o médico que me fez uma cobrança, alegando que o sistema apenas repassa para ele 200 reais por cirurgia. Fique registrado que eu pagaria pela prótese. E se tem o direito a recibo dos dois profissionais? Veja bem, Madi, essa reclamação da Gesiane, ela tem se tornado cada vez mais reincidente. Inclusive, é até interessante observar e linkar esse comentário com a abertura do programa que diz respeito ao aumento do índice das reclamações na ANS. A grande maioria das reclamações são exatamente nessa linha da Gesiane. Esses pedidos que os médicos fazem desse recebimento por fora é absolutamente ilegal. Ocorrendo esse caso, é muito importante que o consumidor se socorra dos órgãos de defesa do consumidor porque eles estão vinculados aos planos de saúde e eles têm o direito à cobrança da consulta, eles recebem por isso. Então, isso é uma prática irregular, inclusive, da incêndio à reclamação no CRM. Claro que nós não vamos aqui estimular o consumidor a fazer denúncias ao contrário dos médicos, mas é importante também que a categoria médica se mobilize para ter melhores índices de reajuste no que diz respeito aos seus honorários para os planos de saúde. O que eles não podem fazer é repassar exatamente esse ônus para o consumidor que já arca com valores relativamente, aqui no Brasil, muito altos no que diz respeito à saúde suplementar. Então, é importante, sim, que o consumidor oriente e que reclame a prática costumaz desse aumento ou desse pedido por fora do pagamento de honorários. Adriano Pinheiro, de São Paulo. Eu trabalho em uma empresa durante 14 anos. Nesse período, nós tivemos dois planos de saúde. Esse último, já há mais de sete anos. Antes, contribuímos com o valor mensal, porque eu tenho um plano executivo. Nos últimos dois anos, a operadora não está mais cobrando esse valor mensal. Somente cobra quando utilizamos algum profissional da rede do sistema de coparticipação. Daí, ele escreve, eu questionei o plano sobre duas questões. A primeira, caso venha deixar a empresa, eu poderia continuar com esse plano? A resposta que tive foi que não, pois deixei de contribuir nos últimos dois anos. Está certo? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte. Ele deveria ter um plano de coparticipação e agora esse plano deve estar sendo custeado integralmente pela empresa que ele está vinculado. Olha, o que precisa saber é o seguinte. De fato, se é esse tipo de vinculação. A gente não sabe especificamente porque pela pergunta não tem esse esclarecimento. Mas o que é importante orientar é o seguinte. independente, Madre, de ser um plano de coparticipação ou um plano integralmente subsidiado pela empresa, a permanência após a demissão sem justa causa ou a aposentação está garantida pela resolução 279. Conversamos disso, inclusive, no nosso último encontro. Então, ele tem, sim, o direito à permanência de até dois anos após a demissão, se for sem justa causa, desde que ele arque integralmente com o pagamento da mensalidade. Eu digo sempre até dois anos porque tudo depende do período de vinculação ao contrato de trabalho, ao próprio subsídio do plano. No caso, como ele disse, que é mais de sete anos, então ele está, de fato, garantido. E hoje isso já está garantido e o não cumprimento pela operadora gera a multa que vai de 80 até 100 mil reais. Você falou da aposentadoria, ele termina falando justamente sobre isso. Ele perguntou sobre a aposentadoria, ele escreve, caso venha me aposentar nessa empresa, o que deve acontecer daqui a 10 anos, eu teria direito a continuar com esse plano? Responderam que não, devido à mesma situação acima. Em hipótese alguma. Ele tem direito a continuar com o plano, inclusive, como ele vai se aposentar daqui a 10 anos, e ele já tem sete, então ele vai ter 17 anos, ele está mais do que resguardado pela lei. Porque a lei diz que são 10 anos de contribuição. Com mais de 10 anos de contribuição, ele tem direito à vitaliciedade. Ou seja, é o resto da vida, eles familiares se estiverem vinculados, desde que ele pague efetivamente, ele arque integralmente com o ônus do plano de saúde. Não se assuste com os rojões, viu? Olha, a Luísa escreve, quando o plano de saúde tem reajuste de mensalidades por faixa etária, como é o meu, ele pode também aplicar o reajuste anual igual a todos os demais planos? Isso não é abuso, pois um convênio como o de um determinado hospital de Campinas, que é um hospital exemplar, tem como reajuste apenas o anual, não havendo assim duplicidade de reajuste no mesmo ano. Esses dois cálculos de reajuste, no caso de determinado plano de saúde, acabam por prejudicar significantemente o bolso do beneficiário. Isso é legal? Então, foi exatamente isso que nós abordamos no começo. É muito importante que quando o consumidor contrata um plano de saúde, que ele verifique no contrato efetivo quais são os índices de reajuste já pré-estabelecidos e que ele tenha mais ou menos, que ele faça mais ou menos uma projeção. Porque, de fato, atualmente a lei permite acumulação e às vezes fica muito pesado. Nos últimos anos, a manutenção, o reajuste dos planos de saúde anual tem girado em torno de 7 a 8,5%, 9% não saiu disso nos últimos sete anos. Então, é importante que na hora da contratação ele faça uma projeção financeira, de fato, sobre essa incidência. No caso, o que ela comenta no que diz respeito ao hospital é porque provavelmente esse tipo de contrato que tenha do hospital é um tipo de contrato que não tenha reajuste por faixa etária e que leva apenas o reajuste direto à parte anual. Por isso que é importante o consumidor ficar atento. Bom, e na hora de escolher o plano de saúde, você deve notar dois pontos principais sobre a rede de hospitais, laboratórios e médicos conveniados ao seu plano. O primeiro ponto, nem todos os planos dão direito à internação hospitalar. Os planos que dão direito à internação são os de tipo hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia ou plano referência. O segundo ponto é a rede credenciada que seu plano cobre. Avalie bem na hora de contratar o plano de saúde quais os hospitais, laboratórios e médicos a que você terá direito pelo seu plano. Especificamente sobre os hospitais, fique atento. Sua operadora de plano de saúde só poderá descredenciá-los em caráter excepcional. Nesses casos, é obrigatório substituir o hospital descredenciado do plano por outro equivalente e comunicar essa mudança ao consumidor e à ANS com 30 dias de antecedência. Então, fique atento. E nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre planos de saúde. Continue enviando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. Hoje estamos falando sobre planos de saúde com a advogada Luciana Berardi. E veja só, quando a empresa onde trabalhava mudou de operadora de plano de saúde, o vigilante Paulo Roberto ficou na mão, porque estava no meio de um tratamento. A cirurgia para retirar a pedra na vesícula já foi remarcada duas vezes, mas Paulo ainda continua sofrendo de dores, enquanto trabalha à noite esperando uma solução. Em fevereiro eu tive muitas dores. Comecei a ter muita dor nas costas, passei muito mal e as crises eram muito fortes. Eu estava trabalhando e de lá eu já ia... Eu ficava até certa hora, depois não aguentava, ia para o médico. Aí ia para o médico, o médico me passava uma injeção para dor e me mandava embora. Aí ficava nessa, não sabia o que era, beleza. Foi o tempo passando e cada noite após noite essa mesma dor. Fui no médico, várias vezes no médico, até que o médico pediu um ultrassom. Aí descobriu que eu tinha pedra na vesícula. Aí eu estava com essas dores, muitas dores, o médico falou que eu tinha que operar em março. Aí só que foi no fim de março, a empresa mudou o plano de saúde para outro. Aí a partir desse mês começou o meu calvário. Marquei um médico, o médico me atendeu muito bem e marcou uma cirurgia para o dia 7 de maio. Cheguei lá, falaram para mim que não tinha anestesista. E não pude remarcar para outra data. Eu já esperei 50 dias, eu vou ter que esperar mais 50 dias para essa cirurgia? Meu receio é esse, meu medo é esse. Não tenho confiança mais no plano, eu perdi a confiança, de verdade mesmo. Que situação, hein, Luciano? O que ele pode fazer, hein? É absolutamente impressionante. A primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é, de fato, uma reclamação. Já reclamar porque ele já tem a situação fática, protocolada, a própria matéria já mostrou, as duas datas, as três datas, de fato, da remarcação, porque ele tinha uma data e ainda foram remarcadas outras duas, é caso prático e fático para aplicação de penalidade na operadora. E como ele está querendo marcar uma cirurgia, o período de cirurgias para marcação não pode exceder a 20 dias úteis. A lei agora, a regra é clara, a resolução 259 é clara no que diz respeito a esse tipo de marcação. Portanto, ele já tem mais do que subsídios de poder se socorrer, reclamar na ouvidoria da INS, nos órgãos de defesa do consumidor e se ele ainda se vê lesado, entrar com uma medida judicial contra a operadora de saúde. E o complicado é que é fazer tudo isso estando se sentindo mal, né? Exatamente. E é importante dizer, Madi, porque pelo que parece, na verdade, o que aconteceu foi que houve uma migração de planos de saúde, mas até a nova operadora manteve uma equivalência com a operadora anterior. Então, não foi por causa da mudança. O problema que ele deve estar enfrentando é que esse novo plano de saúde, essa nova operadora, não está honrando. É o fato que nós abordamos no começo da matéria. Quer dizer, é mais uma incidência do não atendimento, do não cumprimento à resolução 259, que imputa as penalidades. Olha, mais um caso aqui de respeito total, né? O Rinaldo, da Vila Mariana, ele escreve, Desde o final de maio deste ano, eu liguei para mais ou menos 15 médicos do meu plano de saúde. 14 se negaram ou recusaram a marcar, agendar consulta, dizendo para que eu ligue no mês que vem, para ligar toda semana, etc. Não conseguiu marcar, né? Eu fui três vezes a pronto-socorros e fui diagnosticado com estresse. Após muitas reclamações, o plano tem marcado as consultas que necessito. Mas, apesar disso, eu pergunto, isso não é um abuso? Eu posso entrar com ação por danos materiais e morais? Eu preciso ir ao PROCON, mesmo eles me atendendo, depois de muitas reclamações? E teve uma dificuldade aqui para marcar com os médicos, não é, Luciana? Bom, sem dúvida alguma, é um abuso. Ele tem esse direito de reclamar no que diz respeito a danos morais, danos materiais, inclusive por causa do período, né? Que cada vez mais, se ele está com problema de estresse, então isso está potencializando a patologia dele. Mas é importante verificar o seguinte, para tudo isso é necessário que ele colha provas, ok? E as ligações telefônicas são muito complicadas nesse sentido. Então, no caso de resistência, é importante que cada vez que o médico diz que ele não tem condições, ou que é para ligar no dia seguinte, que ele pegue o nome da atendente, ok? Se possível, o RG, a data e o horário, ou seja, ele tem que montar determinado protocolo. O ideal, inclusive, é que haja até uma troca de e-mail, se possível. Olha, peça o e-mail e tente a fazer a marcação por e-mail. Mas em não havendo que pegue o nome da atendente, a data da negativa, para que ele monte, de fato, um catálogo de negativas para que dê ensejo ao dano moral, ao dano material sofrido. Olha, Valdete tem 34 anos, é de Carapicuíba e mandou um e-mail para a gente. Eu já pago há alguns anos o meu convênio. No começo era tudo rápido. O atendimento hoje está demorando até cinco meses para marcar uma consulta. O que eu posso fazer? Vamos repetir o endereço da reclamação? Bom, a primeira coisa, então, é entrar em contato com a ANS. O site é www.ans.gov.br. No lado esquerdo do site tem um link escrito ouvidoria. É só clicar diretamente e já fazer a reclamação. Entendo dificuldades, é só entrar em contato pelo telefone no 0800 701 9656. Angelita Veloso, 32 anos, Tambaú. Escreve, eu tenho um plano de saúde coletivo por adesão que sofreu reajuste de 9,90%. Isso é legal? Os planos por adesão devem observar o reajuste da ANS, que é de 7,93? Claro que devem observar. Aliás, é até um comentário particular, porque o meu sofreu o mesmo reajuste. Então, eu vou lhe dizer exatamente o que eu fiz. A primeira coisa, eu notifiquei o plano de saúde a respeito do reajuste anual. Em segundo lugar, notifiquei a operadora, que é o reajuste do plano coletivo, que estava além e pedi providências que fossem tomadas em 24 horas e explicações. E já estou aguardando uma explicação até a semana que vem. Se possível, então, fiz também a reclamação. Se deram mal, né, de tentar enrolar você. Pois é, efetivamente, por coincidência, exatamente o mesmo reajuste. Reclamei na ANS, reclamei na ANS, reclamei já também no órgão de defesa do consumidor, reclamei no PROCON e estou aguardando, colhi, inclusive, o protocolo, os dois protocolos. Estou aguardando uma resposta de uma semana, dei sete dias para manifestação, para poder, se for o caso, entrar com uma ação, uma medida judicial contra o plano. Olha, Sandra Tardelli escreve, a minha mãe tem 77 anos e tem um plano de saúde há mais de 20 anos. Desde que fizeram mudanças nas leis do plano de saúde, ela passou a ter rejeições para muitos exames, principalmente nos tratamentos relacionados aos olhos. Tivemos de pagar muitos exames e cirurgias para a colocação daquelas lentes internas. Isso é legal ou um abuso? Teria como reaver esses valores? Agora, ela tem que fazer tudo de novo no outro olho e estão pedindo R$ 2.500. Como conseguir que façam sem a cobrança? Bom, a primeira coisa que precisa verificar é se o plano tem direito a reembolso. E se houver o direito ao reembolso, o que é que ele reembolsa? Isso está sempre claro no contrato firmado na data com o consumidor. Se não houver o direito ao reembolso, todo o rol de procedimentos cobrados, o rol de procedimentos cobertos, não cobrados, perdão, o rol de procedimentos cobertos, ele vem descrito efetivamente no anexo do plano de saúde. Então, é muito importante que ela tenha esse acesso. Contudo, também esse anexo não se esgota. Vale lembrar que a cada dois anos a ANS também edita uma atualização desse rol de procedimentos que todas as operadoras estão vinculadas à cobrança. Nesse caso, me parece ser cirurgia reparadora. Então, de fato, ela deveria ser acobertada integralmente e não deveria ser pago pelo consumidor. Olha, a Nádia é de São Paulo, tem 31 anos. Ela conta, eu tenho um plano particular de saúde há seis anos que eu fiz por conta do atendimento da rede credenciada. De dois anos para cá, ele tem pedido cada vez mais os médicos credenciados e alguns hospitais também. Bem, já tive de interromper o tratamento algumas vezes por conta desses descredenciamentos. O que eu posso fazer com relação a essa situação onde cada vez mais o plano perde médico e hospitais? Bom, é importante dizer o seguinte. Na verdade, o plano não perde médico. O plano rescinde os contratos e faz as rescisões com os hospitais e com os médicos. Nesse caso específico, é muito importante que o consumidor registre, de fato, o descredenciamento, mas para isso, os planos de saúde, eles precisam comunicar o descredenciamento até 30 dias antes e garantir o atendimento equivalente ao já prestado. Se isso não acontecer, dá também em sejo a multa. Há reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. E mais uma vez, volto a frisar, as multas hoje são altas, vão de 80 mil até 100 mil reais. E os planos de saúde, eles podem sofrer uma punição séria, que é a suspensão da comercialização dos planos de saúde. Portanto, é importante que o consumidor reclame, entre em contato com a ANS e conte, de fato, essas questões, exatamente para que haja uma mobilização e o cumprimento das cláusulas contratuais. Eliette Carlos é de São Roque e conta, eu trabalhei desde 1996. Em 2007, eu me aposentei e meu filho era o meu dependente. Em 2011, ele completou 21 anos e a empresa o retirou do meu convênio médico. Ele não teria que permanecer comigo? O que eu devo fazer caso ele tenha o direito de permanecer no convênio? Bom, vejamos uma coisa. A primeira coisa que ela precisa observar é se o plano dela é um plano antigo, se é um plano adaptado ou se é um plano novo. Se o plano dela for antigo, naqueles contratos antigos firmados antes de 1996, antes da lei dos planos de saúde, existiam sim cláusulas expressas em que os filhos completavam 21 anos e aí automaticamente estavam excluídos. Contudo, se o contrato dela é adaptado ou já faz parte do novo plano de saúde, eles têm um período de migração, eles têm um período de autorização porque ele se torna não apenas um dependente, mas ele volta a se tornar um titular. Então, não pode simplesmente haver a exclusão. O consumidor tem que ser avisado de que ele completa 21 anos e propor uma nova negociação para que haja uma migração para um plano específico, mas a exclusão em hipótese alguma. Luciana, a gente está chegando ao final do programa e a gente começou falando que aumentou o número de reclamações contra os atendimentos dos planos de saúde, aumentou nos últimos três meses, aumentou 50 e tantos em relação ao começo do ano. Exatamente. E a gente concluiu que continuar reclamando no fim vai ser uma boa coisa. É o melhor caminho. Vamos só para encerrar então, repetir o site e o número do telefone onde as pessoas podem reclamar. Então, vamos lá. O site é no www.ans.gov.br. Lá existe um link com todos os prazos que foram colocados, inclusive, hoje aqui na edição. E o telefone é no 0800 701 9656. Luciana Berardi, muito obrigada por sua presença. Recebemos muitos e-mails e o programa foi muito bacana. Obrigada, Luciana. Obrigada a você, Madi. Bom, essa é para quem vive de dieta. Amanhã, comer só carboidratos ou proteínas pode fazer mal à saúde. Você vai saber o que e como comer de forma gostosa e saudável. Endocrinologia, amanhã, às 8h em ponto. A gente se vê aqui no Pronto Atendimento. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho